Essa é nossa missa e simpatia, Eniane Aleixo, trazendo a fé e a devoção de um povo ribeirinho pela Nossa Senhora de Nazaré. Atenção missa e simpatia, contando o tempo! Reze uma prece, acenda a vela, que o dia dela já vai chegar. Prepare a mesa, vista seu anjo, pague a promessa, vai começar. Olhe pro alto, peço uma graça, mas agradeço o que conquistar. Reze uma prece, acenda a vela, que o dia dela já vai chegar. Oh Nazaré, mãe de todos nós, ouça a nossa voz, o nosso cantar. Nas suas mãos, traz o amor que faz, o mundo melhor, um mundo de paz. Nazaré chegou por aqui, já era santa, e aqui já era aqui. No mesmo lugar, se acoporou pra beber água, a chuva caiu, resolveu ficar. Tirou palha e vira-se pó, galinho de pau, fez uma casinha, fumou. Cozinha em quintal, aço, peixe foi já voado, sinô açaí, sem nada magoar. Nazaré, Nazaré, rainha, Nazaré, mãe da terra, mãezinha, me ajuda a cuidar. Opa!